O que também se destacou como uma das melhores para se trabalhar na Paraíba foi a Digna. Vamos ver o motivo. Um plano assistencial que está ao seu lado 24 horas por dia. Que se preocupe em cuidar bem da sua família no vida e também no pós-vida. A empresa tem como missão soluções que melhorem a qualidade de vida e garantam dignidade às pessoas. E se o produto oferecido pela Digna é esse, o conceito não poderia ser diferente para o ambiente de trabalho. Por isso, a empresa, que tem a sede principal em Campina Grande, deu início a um amplo trabalho de valorização e acompanhamento dos colaboradores. Trabalhar buscando sempre o equilíbrio, fazer com que as pessoas sintam que aqui dentro da organização, além de contribuir para o atingimento da estratégia, elas também estão conseguindo, enfim, realizar os seus sonhos, atingir as suas metas, atingir os seus planos. A Digna foi fundada em 2007. O plano assistencial já atingiu mais de 400 mil pessoas. Apesar do número grande de clientes, não tem estresse aqui na central de atendimento. Ambiente bem diferente do que geralmente é encontrado nos serviços de call center. A empresa, ela dá um pouco mais de liberdade a você. Então, você sempre tem uma pausa para descansar, você pode sempre pegar um ar, ou ir ao banheiro. Então, a gente não tem tanto esse movimento do estresse, até mesmo pela rotina que nós seguimos aqui dentro. Aquela pressão é excessiva? Não, não há. A preocupação com os colaboradores está estampada em cada canto da empresa. Rosiane se diz uma boa testemunha desse cuidado. Investiram também, hoje eu sou graduada na área de logística, e foi a empresa que compartilhou comigo o incentivo, pagando 50% da mensalidade da universidade. Ela tem consciência das dificuldades que as mulheres costumam enfrentar no mercado de trabalho, mas diz que, felizmente, não vive essa realidade. E hoje assume o cargo de liderança. Ela também percebeu essa valorização quando esteve de licença maternidade. A certificação não veio para mostrar para a gente que nós estávamos em um bom ambiente. Nós sabíamos disso. Ela veio para certificar. Ela veio para mostrar para a sociedade aquilo que a gente já sabia. que a gente já sabia 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 que Legenda Adriana Zanotto